Bom galera, bora começar aqui a saga de The Span. Começaremos aqui em Barra Join Time Library. Depois da cutscene, você vem aqui no Warly e vai na primeira quest dele. É bem simples, temos que ir em Barra Join The Span. Que rápido em Warly, que já mudou de roupa, nós temos que vir aqui falar com todos os personagens aqui em Barra Join The Span. A próxima quest aqui é completa aqui nesse local aqui mesmo. São três itens aqui, são três chaves. Essas chaves dropam uma dropa do Snake, outra dropa do Tog e outra dropa do Shadow Sight. A terceira quest aqui, agora já posso jogar com a minha conta normal. Você procura essa porta aqui, entra nela e clica nesses cristais. Depois é só matar esses dois monstros aqui até completar. Agora a próxima quest, procura essa porta aqui. Aqui dentro, clica nesses ossos e mate os dois monstros aqui até completar. Próxima quest aqui, procura essa porta aqui. Aqui dentro você clica no espelho e mate esses dois monstros para completar. Beleza, agora a última quest aqui. Você entra aqui e já encontra aqui a porta, bem simples. Aqui você clica nesse olho aqui no chão e vem para o lado de cá. Agora é só derrotar esses monstros aqui até completar. Olha só, lembro dessa menininha aqui, ela estava... Olha só, lembro dessa menininha aqui, ela era o boss do antigo tutorial do AQW. Completamos aqui, clica em continue aqui e vamos para a barra join time void. Aqui, você vem aqui no Warlock. Primeira quest, temos que matar o seguinte monstro. Essa luzinha azul aqui. Nessa próxima quest aqui, primeiramente temos que coletar esses itens aqui pelo local. Depois disso, é só derrotar essa fada aqui para completar a quest. Próxima quest aqui, nós temos que coletar essas paradinhas aqui no chão. Depois disso, mate oito fadas e nove efemerid. Agora aqui a próxima quest, tem que derrotar seis fênix e seis fadas. Agora temos que clicar em algumas ampulhetas pelo local, quatro delas. Agora a última quest, você segue reto aqui pelo lado da direita. Aqui dentro da boca da cobra, nós vamos enfrentar aqui o boss. E caso você tenha interesse, esse boss dropa esse realm aqui. Então se você quiser, é só matar ele até dropar. Beleza, completamos. Beleza, agora você entra aqui no portal ou vai para a barra join Akilison. Beleza, aqui você entra no primeiro portalzinho. Você vê que nesse cara aqui vai em quest. E a primeira quest é o seguinte, tem que clicar em um item. Mas para ele aparecer, você sai daqui e entra de novo. Aí vai aparecer a setinha aqui, você clica nela. Aí a gente completa a quest aqui. Agora a próxima quest, é só matar os ninjas até completar. Agora a próxima quest, nós temos que entrar dentro dessa orb que é azul, do lado aqui da direita. E temos que clicar nessas setas aqui. Tem que falar com o livro aqui também, beleza? Aqui fora tem mais setas. Essa última quest aqui é opcional, beleza? E ela é só member também. Aí você sai daqui e entra aqui na portal verde. A primeira quest aqui do carinha é o seguinte. Você pode sair aqui da sala e entrar de novo. Aí vai aparecer umas setas aqui. Você clica nela, você vem aqui para frente. E clica nas outras setas aqui. Agora mate esses dois monstros aqui para pegar esses dois últimos itens. Completamos aqui. Agora a próxima quest é praticamente a mesma coisa. Você clica em setas. Aqui tem mais. Depois mate o Fire e o Ice Elemental para pegar os dois últimos itens. Completamos aqui. Agora novamente saia da orb e entre na orb roxa. A única quest aqui do Orlik é só matar esses dragões. Agora saia da orb de novo e entre na orb vermelha. A primeira quest aqui é só matar esses bichos em vermelho. Beleza, a próxima quest aqui. Temos que matar o Ice Elemental. Esse bicho aqui. Próxima quest temos que ir em Barra Join Despan de novo. Procure aqui a Tec e fale com ela. Agora aqui a última quest. Temos que matar o Acryloot. Esse dragão aqui. Aquele dragão está bugado. Ele não mostra o HP dele. Mas caso você queira ver o HP dele. Clique em outro monstro. Depois clique nele. Aí você pode atacar ele e vai ver o HP dele. Agora aqui é o último portal. Ela só tem uma quest aqui. Temos que derrotar o Karnax. Que é o boss aqui do local. Esse bichão aqui. Só matar ele. Completamos aqui. Ah galera. Caso você seja member. Se você vir nesse botão aqui. Aqui em cima está vendo. Fight Ultra Karnax. E derrotar Ultra Karnax. Você ganha uma badge. Mas só para os members. Bom. Depois de completar aqui. Vamos para Barra Join Despan de Lisson. Essa quest. Primeira quest aqui. Pessoal. Um pouquinho chato. Porque é o seguinte. Tem até as quests aqui em cima. Aqui também. Você clica nele. Aqui você vai abrir as opções dele. Essa primeira quest. Nós temos que procurar algumas orbs. Pela caverna aqui. Está vendo essas orbs aqui? Só que tem um problema. As salas aqui são aleatórias. Você anda para cá. Você vara em uma sala. Você entra aqui. Aqui você vai varar aqui dentro da sala mesmo. Mas se você voltar aqui para trás. Quer ver? Você vai em outra sala aleatória. Então é tudo aleatório. Não tem caminho para você chegar lá. Então vai andando aí. Até se encontrar. Olha lá. Até se encontrar todas as orbs. A próxima quest. Tem que matar o seguinte monstro. Aqui o Fire Elemental. Só matar ele até completar. Beleza. Agora aqui a próxima quest. Nós temos que matar 6 Fire Elemental. Depois mate 5 Lava Slime. Esse Blue Clã aqui pessoal. É dropado tanto do Lava Slime. Como do Fire Elemental. Agora essa próxima quest aqui. Temos que procurar a área onde está o Cícero. Não é bem a área onde o Cícero está. Mas essa área é do Cícero. Você tem que derrotar essa orbe aqui. E esse dog que está aqui atrás escondido. Até completar. Agora vamos procurar uma área onde tem um lixão. Essa área aqui. Você entra dentro da porta. E mate o Vultragon até completar. Completamos aqui a quest. Legal que nós estamos fazendo as quests do próprio Chaos Lord. E o nome dele não é Ladoa não gente. Parece que é um L. Mas na verdade é um I. Eu também achava que era Ladoa. Muita gente confunde isso. Depois que você descobre que é Iadoa. Você pensa que sua vida foi uma mentira. E eu não sei se fala Iadoa mesmo. Não porque I em inglês você fala I. Eu não sei como é que fala essa palavra direto. Mas eu falo Iadoa mesmo. Tá ótimo. Bom a próxima quest aqui. Temos que ir em uma área que é do caos. Essa área aqui. Temos que matar o Chaos Spy Eye. Beleza. Agora a próxima quest. Nem vamos precisar sair daqui. Porque temos que matar esses esqueletos. Beleza. Agora a próxima quest. Vamos procurar uma cidade. Essa cidade aqui. É só matar o Lava Golem e o Fire Elemental. Beleza. Agora temos que procurar uma sala onde tem umas galinhas. Agora mate esses dois monstros. Até completar. Finalmente completei. São oito galinhas. E só tem uma na sala. Então é chato demais. Bom agora a última quest aqui. Temos que matar o boss. Você clica aqui no Iadoa. E vem aqui. Exit Decay. Agora você desce o morrinho aqui. E aqui é só enfrentar o Dragão. A quest vai se completar sozinha. Clique em Continue. E vamos para Barra Join M. Kelisson. Primeira quest aqui do Orly. Que nós temos que entrar dentro desse portal aqui. E clicar em um item. Esse troço aqui. Acho que é um foguete. Beleza. Completamos aqui. Aceita esse item aqui. Beleza. Agora aqui na próxima quest. Vamos precisar desse item. Que nós aceitamos. Por isso que não pode recusar ele. Nós temos que encontrar os fragmentos do Chaos Lord Iadoa. Está escrito aqui. Curio Chaos Lorde. Mas não vai dar não. Não vai dar mesmo. Clica aqui no Orly. Que vem Blast. Aqui é um minigame bem bacana. Nós temos que encontrar os fragmentos do Iadoa. Você vai clicando nas setinhas aqui. E vai clicando nessas Orbs. Aí que essa Orbs liberou esse portalzinho aqui. Você clica nele. E derrota aqui um monstro. Aí temos encontrado aqui um dos fragmentos. Olha. Achei outro portal aqui. Você vai clicar nele. E destruir o asteroide. Aqui outro portal. Destruir aqui o último asteroide. Beleza. Completamos aqui. Aí vai voltar aqui pro Warlock. Não tem segredo não pessoal. Só ir voando aí. Destruindo os objetos. E procurando os portais. Quando encontrar né. Clica neles. Mata o asteroide. E procura o outro. Até completar. Agora nós temos que andar aqui pelos portais. E procurar. E clicar em setas azuis. Completamos a última quest aqui do Orly. Agora você entra aqui na salinha. E vem aqui no... Não. Aqui ainda não. Aqui ó. Nessa sala aqui ó. Vem aqui na Odessa. Quase que eu li Odisseia. Odisseia é um livro eu acho. Bom aqui tem que matar esses monstros aqui pra completar. Completamos. Agora você volta aqui. E vem aqui no Orsh. Agora que é ele. Você vem aqui na primeira quest dele. Tem que derrotar. As Training Glob. Próxima quest aqui. Você volta naquela sala anterior. E mate esses monstros aqui. Pra até completar. Agora siga reto. Até encontrar a NPC Celina. A quest dela aqui. Você tem que matar. Esses bichos aqui. Agora vamos andar aqui pra frente. Não. Deixa eu ver. É. Vamos andar lá pra frente. E nasce vendo esse cara aqui ó. E para completar a quest dele aqui. Temos que matar esse monstro de novo. Até completar. Beleza. Agora vamos seguir aqui em frente. E aqui está o último NPC aqui ó. Starstorm. E para completar essa quest aqui né. Obviamente temos que matar aqui o Dragonoid. Né. Que mesmo nome daquele Bakugan. Beleza. Completamos aqui. Aí galera. O item que dropou dele aqui é um item lendário. Então caso você queira o item lendário aí ó. Tem um que dropa dele. Agora continue aqui. Bora. Bora ir para Barrajoin. Deep Chaos. Beleza. Aqui as quests do Warlic. Primeira delas. Temos que matar o. Criotic Merdrak. Próxima aqui. Temos que matar os Anglers. Esses bichos aqui. Próxima quest aqui. Temos que clicar em três itens no local. Beleza. Agora vamos para a última quest aqui. Do local. Temos que ir para a última run. E aqui vamos enfrentar aqueles best da saga né. O Katu. Que esse nome dele sempre me lembra. Katun. Goukyou no Jutsu. Que é aquela técnica de bola de fogo que o Sasuke faz. Matamos ele aqui. Depois aqui ele vai te mandar para Barrajoin Time Space. Que é esse join aqui onde o povo fica upando. Primeira quest aqui. Temos que derrotar os Astral Efermit. Que esses bichinhos brilhando aqui ó. Já que aqui está com uma sala com gente. O povo fica upando aqui. Eles ficam matando esses bichinhos. Eles podem te ajudar a matar eles. Caso você não consiga. Agora a última quest aqui. Temos que derrotar o Chaos Lord e a Doha. E eu acho que eu não estaria exagerando. Se eu falasse que ele é o Chaos Lord mais forte aqui. Pelo menos para mim é o mais forte gente. Ele é bem forte. Tipo ele tem ataques que vão de 200 a 600 de dano. Temos que vai de zero só. Mas tem ataque dele que vai de mil a dois mil. Por isso que esse bicho é cabuloso de forte. Olha o cara é boladão demais. Então vamos ver se eu consigo matar ele aqui. Aí galera ele petrifica a gente às vezes. Isso é muito chato que ele petrifica por bastante tempo. Aí eu consegui matar. Aí vai se completar sozinho a quest. Aí a cutscene acabou aqui. Esse aqui é a armadura que dropou dele. É só para member beleza. Em caso tenha gostado aí. Bem bacaninha até. Galera quando você completar aqui. Vai liberar esse outro join aqui. Que ele não faz parte da saga. Ele é um join member. Esse join aqui tem duas quests. O design dele é igual aqui de Deep Chaos. Igual aqui. Aí vai ter o Orlik. Ele vai ter duas quests. Essas duas quests são para matar o Uta Katu. E o Ultra Yadoa. Quando você matar a versão Ultra dos dois. Você vai ganhar uma badge chamada Master of Time. Mas é só para os members beleza. Mais uma saga completa. Quinze? Que quinze? Eu fiz quinze mil quests. Só se for né. Quinze mil né. Que ele tem quests demais nessa saga. Mas enfim a próxima saga aqui. A saga de Thunderforge.